Olá sejam todos bem-vindos ao canal, Vídeos Variáveis Shorts. Ative o sininho. Para receber novos vídeos, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. E vamos lá. O político foi criticado por incluir Meghan Markle em uma lista de narcisistas de fim de ano ao lado de Donald Trump, Elon Musk, Kanye West e Sam Buckman-Fried. O artigo de opinião, intitulado 2022 é o ano em que finalmente nos cansamos dos narcisistas, provocou uma resposta furiosa nas redes sociais, por comparar a duquesa de Sussex a uma galeria de supostos fraudadores, anti-semitas e malfeitores. O artigo argumentava amplamente que o exagero egoísta, de certas celebridades finalmente desviou o público de suas travessuras em busca de atenção. Político citou o documentário de seis partes da Netflix, Harry e Meghan, no qual o casal discute seu relacionamento, e se afasta de seus deveres reais como um exemplo. O autor diferenciou entre, Meghan e os participantes mais notórios do artigo, como a fraudadora de Teranos condenada, Elizabeth Holmes, observando que o vício dos Sussex aos olhos do público é denigno. No entanto, a inclusão de Meghan no artigo foi rotulada como demente, pelo correspondente sênior da Reuters, Chris Taylor. A autora e analista política Kirsten Powers tritou, que diabos político. Não há literalmente nenhum planeta onde Meghan Marco pertença com este grupo de pessoas. Uma mulher negra se defendendo não é igual a narcisista. O ódio descontrolado dirigido a ela realmente meio que prova seu ponto de vista, não é? O podcaster Paul e Martin escreveu, como, em nome de Deus, Meghan Marco foi colocada neste grupo? Ela não é perfeita, mas uma mulher negra defendendo a si mesma e sua família não se qualifica como narcisista. Sério. A colunista do Washington Post, Karen Atia, gritou que as mulheres brancas estão perfeitamente felizes em ser soldados de infantaria de misoginuir casual mais ataques contra mulheres negras. A usuária do Twitter Lisa Glees escreveu que 2022 é o ano em que todos finalmente nos cansamos do político, levando o diretor editorial do político, Ryan Helf, a recuar com as críticas. Se você quer anular uma publicação inteira porque um de nossos 600 jornalistas incluiu Meghan Markle, você está realmente cansado do debate livre, escreveu Helf. Se, em vez disso, você apenas discordar de ela ser incluída na lista, pode dizer isso. Pessoal esse é o vídeo, para receber mais vídeos se inscreva e deixe seu like e ative o sininho.